Boas pessoal do Youtube, aqui fala o Crawlback E bem vindos a um jogo novo que eu trouxe agora para o canal Eu nunca vi isto na vida Chama-se Organ Trail E eu comprei-o na Steam por 1,99€ Estava em promoção com os jogos da Greenlight E parece ser porreiro Ainda não joguei muito, vai ser a primeira vez que eu vou jogar isto É um jogo retro E o que é que isto vai dar? Eu tive que mexer nas opções, tive que tirar a música porque ela dá muito alto na gravação Porque já estive a testar um bocadinho E portanto não há música a tocar Provavelmente nem disso, ou vocês vão ouvir qualquer coisa que eu me apetecer pôr Portanto, modo campanha Yes Dificuldade Fácil, normal, difícil, suicídio É claro que eu vou pelo normal É, nunca lhe... Ahn... Clica no inimigo e... Faz uma linha entre ele e tu Assim... Ah... Ahn... Oh, porta ZOMBIES Ahn... ZOMBIES Ahn... Ahn... Oh, meu Deus do céu! Aliens! Ahn... Ahn... Isto aqui é um Space Invaders, bué... Quem é aquele? É um ZOMBI! Com uma arma! Ele está a matar os ZOMBIES também! Quem é aquele? Ahn... É um negro! Ok... Um preto... Oh, Lois! Ahn... Afinal é branco! Ahn... Well then! It looks like I just saved your bacon! Ele salvou-me o bacon! Não sei como... I reckon we stand better chance out there if we stick together! Ok... My name is Clements! Ok, o nome dele é Clements! Vamos saber... Ahn... I used to be a priest! Ele costumava ser um padre! Ahn... Ok... Nota-se que eu consigo dizer a Biblia... Ahn... Nota-se que eu consigo dizer a Biblia... Ahn... Ahn... What's your name, partner? Qual que é o meu nome? Ora! O meu nome é... Crol... Peque... Of course! Ahn... The priest is all mine, Crolbeque! Ahn... Obrigado! Ahn... Listen! Even with the two of us, we won't survive very long! Everyone I trust died while back! Ok... Porque ele não tem amigos! Ahn... Do you know... Anyone we could count on... In a pinch! Oh... Dá para escrever o nome de pessoas! E eu sei as suas indicadas para pôr! Ahn... Obviamente o doutor... Jack... Ahn... Thunder... Oh! Não cabe, Thunder! Ahn... Fica doutor Jack! Fica doutor Jack! O senhor Bloodhunter do canal Volossus! Acho que é assim que se escreve o nome dele! E o... Claro Miguel Jesus! E um amigão brasileiro! Que eu tenho feito vídeos de Portal com ele! Se não virem... Vão ver o canal dele! Deve... Eu devo meter links para aí alguns cursos! Procurem! Ahn... Ya! Estes vão ser o meu grupo! Estes números estão corretos! Fuck yeah! Há uma boa chance! Fui... Ahn... Já me... Já me... Já me rolei! Ahn... Não sei escrever... Não sei escrever... É escrever! Uau! Ahn... Ok! Portanto... Temos que ir para Washington! If they have any sense... That is! We're going to need a way to get around! I saw an old station wagon a few blocks... Back! Ok! Portanto... Estás como andar com a station wagon! Que é uma carrinha! Suponho eu! Those things might not be very reliable, But... You'd be surprised how roomy they are! Anyway... Let's get moving! Show! Alright! I think I've got just enough food and food for us to make it... To DC in this baby! Let's go to the road! I'll drive! Portanto... Ele vai conduzir! Diz que tem comida! E gasolina suficiente! Oh! Ahn... Eu faço... Clico... Ah! Já está andando! Ok! Clements has broken... Ele partiu o braço! Ele partiu o braço a conduzir! Como é que isso é possível? Quem... Como é que ele está conduzindo a partir o braço? Ahn... Ok... Continua! Clements has disentery! Isso é o quê? Se... Se uma inglesa não estiver mais ou menos... Eu acho que isso é disenteria! Eu acho que isso é uma coisa relacionada com diarreia! Ele está com diarreia num carro! Eu acho que isso é uma coisa relacionada com diarreia! Ah... Ah... Que caralho... Ah... Desculpa a minha língua! Ah... Ok... Clement foi morido por um zombi! Uau! Como é que eu não vi isso a chegar? E ficámos sem gasolina, pelos vistos! E eu... Apareceu aqui um ícone verde! Deve ser a cara de um zombi, suponho eu! E estamos sem gasolina! Washington DC! Uau! Olha os meus gráficos! Olha este zombi que ia fazer... O... O... O Thriller do Michael Jackson! E está aqui o cão do Obelix! Ah... É o IDEA fixe! Se eu me lembro... Bem... Anyway... Just as a station wagon runs out of full... You coast into the city... You can hear a radio blaring in a nearby window... Repeat... All survivors who still remain in Washington DC... The government has declared a class 3 biohazard... In the area... Uh... They will be commencing a nuclear strike... Uau! A série é para bombardear a cidade... Com bombas nucleares! Ok... Uh... Get out while you can! The city is lost! Class by! Looks like we have a time problem! I'll go look for your friends! Wow! Ele vai procurar pelos meus amigos! Ele que não os conhece! Meanwhile... You should scavenging for supplies! Ok... I've heard about a place on the west coast... That is supposed to be a safe haven... From all these chaos! Let's meet back here... And head out! Here... Take my journal... I've written down... Ok... Whatever... Um... Oh... Journal... Full! You can travel for 4 hours on the tank of gas... Uh... Scavenging is the easiest way to get food... Sometimes I just need a good old-fashioned med kit... Uh... Ammo... The world has gone to shit... Dinheiro... Although most traders on the road don't find much value in paper money... I don't pray que serve o dinheiro... Whatever... Car parts... It's always good to have some spare parts... Deve ser para arranjar o carro... Scrap... If you need scavengers for scrap... Your car... Oh ok... O scrap é que é para o... Para o carro... Ah... O car parts deve ser para melhorar... Ok... Portanto... Tenho... Doze horas... É melhor as rejaves de gasolina... Porque... Daqui até... Três... Se calhar é bom... Dois de comida... Um med kit... Uh... Ammo... Tire... Dinheiro... Bateria... O que é que é aí... Para que eu quero bateria... Para o telemóvel... E... Muffler... Talvez... É... Acho que tá bom... Ah... As meus amigos juntaram-se à festa... Uh... Tenho a impressão que esta aqui é a Zoe... Uh... Zoe versão beta de Left 4 Dead... Não tenho a certeza... Uh... Uh... Esta mulher que tá aqui ó... Está aqui com um skate na mão... Eu sou todos skaters... Isto aqui é um promo... Para o próximo jogo do skate... Uh... Só que não... Great everyone's here... There's just... One more thing... Back there on the road... One of those things beat me... A sério... Ele foi mordido... I'm already not feeling too well... And I... Can't stand the thought of becoming one of them... You're gonna have to put me down... Vou até que é batê-lo... What? Why don't you... Keep my journal... It may help you out there... Good luck... Ok... Eu vou batê-lo... Pelos vistos... What the fuck... Será que eu vou bater os meus colegas? Wow... Isso foi... Brutal... Crawl back... Put John Clements... Hmm... Qual será o primeiro dos meus colegas que eu vou matar? Uh... 230 milhas até... Pittsburgh... Eu sei lá quanto é que é... 230 milhas... Uh... Fui um cannon... At... Banan Gas Station... Ok... Stop selling to avoid eating a zombie and everyone gets... Whip slashed... Ok... Parece que apareceu um zombie à nossa frente... O carro travou e foi toda a gente contra o vidro da frente... Go on... Isso parece que é aquela coisa do preço é certo... You find a fuel can at an urban gas station... Outra vez... Wow... Já é a segunda vez... Acho que isso é bom... Contra a gasolina... Uh... Your muffler broke out... You were able to replace it from supplies... Ok... Nice... Go on... You slow down to sneak past the large world of zombies... Ok... Wow... Saint Petersburg... Só está tipo... Aqui um... Uma pessoa com uma arma... Estávamos meio que... Eu vou tapetar o pescoço... Engraçado como ele está usando umas calças laranjas... Ha... 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 E continuando... Wow... Hmm... Bye... Olha o medkit do Left 4 Dead... Wow... Já parece ser a segunda referência ao Left 4 Dead... Hum... Hum... Fools, scrap food, medkits... E... Em... Uh... Medkits talvez... Só tem 50 dinheiros... Só tem 30 dinheiros... Nem pensar... Hum... Hum... Auto-shop... Buy muffler... A crate... Excel... Hum... Trabalhos... Um... Recuperação... Um... A crate caiu na frente do nosso carro... E no caminho para a cidade... Podes-o ir encontrar? Uh... Difficultade... Um... 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 Dois. É. Ah, que ele não morreu! Ah, corre! Corre! Ah, não! Oh, meu Deus! Ah, não, 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 não! Ah, que ele tá contra a árvore! Não! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ai, corre! Eu não sei por onde é que tenho tido! Ai! Ai! O que é que eu tenho de procurar? Eu já nem me lembro! Acho que é aquilo! Corre, por favor! Será que é isto? Consegui! Fuck yeah! Isto foi... Uau! Eu ganhei dois medkits! Awesome! Eu tenho mais este! Por 44 dólares! Será que quero mesmo? Vamos fazer isto! Fuck that shit! Ok, portanto é a mesma coisa! Volta para este lado! Oh, bosta! Tenho que admitir, isto aqui é... Torna-se bastante intenso! Corre! Olha para este aqui! Corre! Olha para este aqui! Ai, bosta! Ai, bosta! Isto não é fácil! Corre! Corre! Oh, fuck! Não! Não! Uau! A sério! Hahaha! Eu consigo ir para o chão! Olha! Já está ali! Consegui outra vez! Eu devo ser muito bom! Então isto aqui é muito fácil! Portanto, ganhamos 44 dólares! E... Dois medkits! Não é mau! Ah... Party! O que dá para fazer com isto? Kill! Uau! Eu posso matar um dos meus colegas! Quem será que eu vou matar primeiro? Ah, ninguém! Ah... Descansar! Ah... Duas horas? Ah... Duas horas deve ser bom! Resting! Uau! Parece o Tamagotchi! Ok! Espero que eu não recupero a minha vida! Ok! Se calhar tenho que usar medkits em mim! Não faço a ideia! Liv! Ah... Você deve cruzar uma horda de zombis para continuar na rua! A horda em frente de você está atualmente grande e em tamanho! Não precisa ser agitado! Uau! Portanto, há uma horda de zombis à minha frente! Eu tenho que passar por ela! E ela é... É... Massive! E parece que está agitada! O que que eu vou fazer? Ah... Espero até... Até ver se a horda se dispersa! Chegar lá e atirar com as armas! Tentar... Passar sem ser visto! Contratarmos cenários... Para nos levar! E obter informações! Ok! É óbvio que eu vou chegar lá e disparar contra toda a gente! Nós somos o Rambo! Tipo! Uau! Vamos... Oh meu Deus! Eles conseguiram apanhar-nos! We lost the following! Perdemos 3 scraps! Sinceramente não sabia disso! 200 milhas até ao... Malco! Até ao... Centro Comercial! Um bandido... Dispara... Out of one of your tires and drives... Off! Dick! Replace it from supplies! Ok, portanto... Acho que não é problema! E... Swerved... Ok... Eu virei para não... Não atropelar uns quilos... Parece que ficámos presos numa... Uma beira... Da estrada! O que é que? Isto está a correr bastante bem, uau! Pensei que isso fosse mais complicado. Left to die. Referência ao Left 4 Dead. Uau, porquê que está aqui um zombie em topless? E está aqui um zombie a olhar para ela, tipo... Ela está a mama zombie. Depois, não, mano, não olhes! Não olhes para ela! Depois está aqui um zombie com uma ereção enorme a arrastar pelo chão. Eu espero bem que vocês consigam ver o meu rato. Eu acho que deixei essa opção ligada. Ah, continuando. Ah... Oh, está aqui um taliban. Ei, mano, olhe-me! A coisa que você pode comprar. Comprar. Tem 94. Dá para comprar comida. Done. E... Car? Repair? Ok. Oh, f*** essa s*****. Oh, f*** essa s*****. Supply. Trade. Ah, peça um... ... um dos seus mufflers... Ah, eu só tenho um. Ah, eu encontrei ninguém mais para trade. Ok. Ah, Link. Ah... 42 milhas para Indianapolis. Ahh, ha, ha, ha... Ah, parece que algo de interessante aconteceu... Off the side of the road... Claro que eu quero ir ver o que é que se passa! Tipo... Você vê um velho-lhecido com um jogo de copos Off the side of the road... Quero provar a sua sorte... 2 em 3 chances de ganhar, não 20$ Parece que tá aqui um sujeito com um jogo de copos... E... 20$ para tentar Tentar, claro! Find the blue ball, win the prize! Find the red ball, win the grand prize! He lifts the cops and shows the location of the balls... He's been swapping the cops, with a flurry of hands... And the cops... He stops... Ok, qual é que é? Esquerda, do meio ou direito? Bem, f***! F***! Ah... Pimp... Net... Eu não sei o resto da... Música... Lift the middle-cup shooting... Oh f***! Não tem nada! Dá para disparar contra ele? F*** yeah! Uau! Seriously? Que eu ia matar o gajo só porque... Perdi um esguinho... Hahaha... Isso foi ótimo! Peraí que o carro tá a dar tão devagar... Alive! Ah, chegámos a Indianapolis... Uau! Eu não sei se sei que é uma estrada a ser um lago... Mas tá... Dá-se bem! Ah... O que é que eu quero fazer aqui? Ah, vamos descansar talvez... Ah, vamos descansar... Ah, vamos descansar... Talk to strangers... Ah, talk to strangers... Ah... You can probably spend a few hours trying to trade with others... Pass by... Ok... Ah, rest... Por... 3 horas... Não, não, não... 2 chega, acho que eu... Só temos 90 de comida... Ah, por cada hora... Gasta 10, acho que eu... É... Tá quase tudo no máximo, portanto... Na boa... Live... 202 milhas até Farmland... Uau... O cenário... Cinzento, acho que eu... Com entusagem deprimida... Isso é um bocado estúpido... Eu não sei... Os amigos meus disseram que o jogo era difícil... Mas até agora tá a ser bastante fácil... Ah, encontrarmos fruta... Ótimo... Heavy ash covers the... Wind shield... Os forças to slow down... Ok... Cinza... Tapamos o vidro da frente... Um... Um incêndio no carro... Um incêndio no... Quem é que pegou fogo ao carro? Meu Deus... Aposto que foi o Jack... Deve ter sido o Jack... Só pode... Tch, tch, tch... Tch, tch... 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 Tch ouç... Ele esqueceu-se dos umbrellas, que é... Umbrella, que significa guarda-chuva... E Brains... Tipo, que significa rain... Chuva... E ganhamos um unscrap que estava perto da... da campa. Uau! Um zumbi retardado. Olha, está a vomitar, coitadinha. Olha aqui um pobre mendigo. Eu quero aquela lampreta, assim só tenho que ir eu na moata. E... Adeus, mundo cruel. Combat training, o que é isso? A grizzly stranger becomes you to a dark corner and offers you to teach you some useful techniques. For 80 dollars. It isn't so good enough. I can't fuck that shit. Supply. Não, não é ninguém. Scavenge. Oh, boa. Oh, boy! Scavenge. Saímos daqui. Sai daqui. Sai daqui. O que é que eu tenho que ir a procurar? Ah, está ali outra coisa. Que giro. Oh, bosta. Oh, bosta. Isto não é nada fácil. Corre! Corre! Fuck me. Não, fica aí para baixo do chão. Oh! Fui atacado por um zombi. Ahn... You managed to carry back... ...107 OZ. O que é que é isso? OZ of food. Oh, ok. Ahn... Ahn... Livre. Ok, um grupo... ...de mota seguiu-nos... ...até ao settlement, onde nós estamos. Eu disse que cria a mota, mas ninguém me dá ouvidos. Ahn... To move. Bandits will try... Ok. O que é que eu tenho que fazer? Oh, wow. What the fuck? Ahn... O que é que eu tenho que fazer? O que é que é que eu tenho que fazer? E partimos a garrinha, a sério? Uau! É o que dá a ser o Bruno a conduzir. Oh fuck, será que eu quero mesmo fazer isto? Isto normalmente não corre bem. Oh foda-se Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh bosta Já vou ser apanhado Corre Chefinta Para cima Isso Oh meu Deus do céu Uau fui apanhado Ah to keep 10 scrap Ok ganhamos 60 de food Trade Carro Reparar o carro 50% se calhar What? Não Reparar Reparar Conseguimos Uau Ah done 160 milhas até Chicago Ah outra vez aquela coisa da cinza no parabrisas Não percebo como é que isso acontece mas pronto Outra vez O Miguel Partiu uma perna no carro O que é que ele estava a fazer no raio do carro Para partir uma perna Vou ter que bater alguém Oh what the fuck High five Chegamos a Chicago Eu acho que vou deixar o vídeo por aqui Enquanto podemos Portanto espero que tenham gostado do vídeo deste jogo É bastante interessante Deixem nos comentários que querem ver mais disto Que eu não sei se vou trazer mais O jogo é bastante interessante Mesmo E portanto Vemos no próximo episódio pessoal See ya Tchau